Me deixa feliz Com a cabeça cheia de problemas Por me resolver Sou complicado, louco, inconsequente Meus defeitos você finge que não vê Por me ver chorar Por me ver sofrer Quero ver Você tá assim, ó Vá com a certeza Prefiro me acabar esse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar Por me ver Então pra ficar bonito, mãozinha pra cima Todo mundo numa mão esquerda com a gente Não vou brincar de amar Isso aí É bem melhor que o fato Que te ver chorar Pra que se machucar Pedindo pra juntar Esse amor em pedaços Se Deus não escreveu assim Assim Não vou mais se enganar E nem conto de fadas Como o final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Pago as consequências Posso ser julgado Por um pecado de amor Por um pecado de amor Pode, pode, pode E vá com a certeza Prefiro me acabar nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar Pagar Por meus enganos É bem melhor que eu vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pedindo pra juntar Esse amor em pedaços Se Deus não escreveu assim Não vou mais se enganar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou E nem conto de fadas Com o final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Pago as consequências Posso ser julgado Por um pecado de amor Me deixa aqui Me deixa aqui Me deixa aqui E o que que você tanto Amém Legenda Adriana Zanotto